Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Camporão que ontem em reunião todos os vereadores participaram, claro que é em reunião online mas a partir de agora a gente vai estar sempre acompanhando a Câmara de Vereadores e a gente vai ter notícias sobre essas decisões que o Legislativo toma para a gente ter mais responsabilidade como cidadão e principalmente para entender que nós fazemos parte dessa cidade e cada um de nós precisa ajudar o que nós estamos falando? Estamos falando do lockdown que começa nesta quinta-feira e o presidente Pepita apresentou nessa última sessão na Câmara uma proposta de manter fiscais em supermercados eu queria que o senhor explicasse para a gente, presidente porque afinal de contas o senhor está sendo até criticado mas a maioria das pessoas que já entraram em contato com o jornalismo da TV Carajás apoia a sua ideia por que essa sua proposta? Félix, nós estamos hoje num momento crítico na nossa cidade não só em Campo Morão, mas em toda a região da Concã e muitas das vezes nós colocamos os fiscais na parte da noite para fiscalizar as lanchonetes, os bares e muitas das vezes, Félix, a população começa a fazer a própria aglomeração em supermercados então qual foi a minha ideia? passar esse requerimento ao comitê do Covid-19 onde eles possam decidir, não é nós vereador que fazemos as decisões do comitê temos aqui deixar registrado que quem decide é o comitê do Covid-19 mas a nossa proposta ontem aprovada por unanimidade dos vereadores foi para que o comitê colocasse um fiscal por mercado não para multar, Félix, mas para orientar a população para ajudar inclusive os donos dos supermercados onde nós vemos que se fazermos essa forma um fiscal ali, começa a população, começa a dar mais credibilidade da situação que estamos vivendo hoje e com certeza vamos começar a tomar mais cuidado foi essa a nossa intenção não é para prejudicar ninguém pelo contrário, é para ajudar os supermercados porque se tudo for bem na nossa cidade começou a organizar os supermercados com certeza em breve nós vamos estar aí trabalhando normalmente e a população voltando ao seu estágio normal ou seja, a sua proposta é exatamente de manter a ordem nesse lockdown e após o lockdown também após o lockdown, mesma forma, Félix nós colocamos lá esse pedido por quê? Porque quando as pessoas retornarem do lockdown e tendo ali nos supermercados um fiscal ali, eles vão estar lá orientando a população como a forma melhor de usar a máscara e outra, Félix, pedir para a população que não é o vereador Jadir Pepito, presidente do Poder Legislativo que está prejudicando alguém pelo contrário, nós queremos que a população comece a tomar as suas responsabilidades também puxar para você porque se a pessoa vai no mercado não precisa levar a família inteira vai eu, Jadir Soares, vou no mercado minha esposa me dá a lista de compras eu vou lá, faço a compra e eu vou evitar automútuo agora se eu levar minha esposa, minha filha meu pai, minha mãe começa a gerar aglomerações então essa forma desse fiscal que nós estamos pedindo para o comitê Covid colocar nos supermercados é para até mesmo orientar as famílias a irem pessoalmente sozinho no supermercado não precisa levar a família toda igual nós já cansamos de deparar nos supermercados muitas aglomerações prova maior ontem nós tivemos também no açougue do Tite que nós estamos aí próximo a um lockdown eu tenho foto no meu celular que cliente mandou lá do açougue do Tite filas gigante para comprar carne eu acredito que deveria ter mais mais cuidado a população porque a carne não vai acabar nós estamos apenas fazendo um lockdown onde estamos buscando o melhor para a cidade que é evitar aglomerações e evitar o acúmulo de doentes nas OTIs porque hoje nós não temos OTI em lugar nenhum mais né Félix